Agora estamos observando uma cheetah depois que já terminou de comer. Então ela está relaxada, sob a sombra. Estamos observando a cheetah depois de ela comer, agora está embaixo da sombra. Nós estamos dentro do carro. Mãezinha, está gostando do passeio? Está vendo os bichos, né? Sule vai ficar perdido. Ele está seguindo o carro. Não sei se eu vou deixar agora. Olha como é a fila.